Esse canteio a favor do Atlético 0x0, passamos de 20 do primeiro tempo em Goiânia. Levantamento aberto, a bola passa por todo mundo, caiu, Nathanael ajeitou, bateu pro gol! Gol! Do Atlético Goianiense, Nathanael número 6! Na marca de 20 para 21 minutos de partida no primeiro tempo! Depois do escanteio que a bola passou por todo mundo, levantou o Janderson, a bola passa, ele ajeita e bate pro gol! Ela toca no pé do Bruno e desvia, passa por cima do goleiro Volpi! Aberto o placar em Goiânia! 1 para o Dragão, Atlético Goianiense 0 para o São Paulo, o Jameli! Vai pra cima da marcação, trouxe pro meio, Dudu cortou mal, sobrou, Reinaldo, golaço! Gol! Gol! Do São Paulo! Reinaldo, número 6! Na marca de 40 minutos do primeiro tempo! O Igor foi pra jogar, Dudu não travou bem, sobrou pro Reinaldo que soltou a bomba! A bola foi no ângulo do Jean, tentou fechar o João Vítor, não conseguiu! Empatado o jogo em Goiânia, no Antônio Ascioli, Reinaldo pro São Paulo! São Paulo, um Atlético também, um Jameli! Aí o Bueno, levantou pra área de cabeça, cortou bem ali o João Vítor, olha o contra-ataque agora! Tenta arrancada e vai embora, esse tem velocidade, segura! Pega o Janderson, foi levando! Ele já olhou pra fazer o passe, não quis fazer o gol, demorou demais! Aí rolou, pintou pro Chico na cara do gol, bateu pro meio, no gol! Gol! Do Atlético Goianiense, Vitor Neck, número 21! Na marca de 42 pra 43, um contra-ataque monstro! Janderson ganhou, foi arrancando, levou a bola de um lado pro outro, primeiro ele tirou o Reinaldo, tocou pro Chico, que ó que assistência do Chico, esmirilhou! Limpo pra fazer o gol, Vitor Leck, dessa vez ele não tava aberto, tava fechado pelo meio! Bateu sem goleiro, sem nada! Pra fazer Atlético Goianiense, 2, São Paulo, um Jameli!